Começamos a nossa viagem de hoje com o candidato do PP, que deslocou-se esta terça-feira em atividades de campanha ao Conselho de Santa Cruz, mais concretamente à localidade de Alto Matinho, uma zona encravada, mas com potencialidades agrícolas. De porta em porta, Mândio Barbosa Vicente foi dizendo aos eleitores que a tão falada política de inclusão não passou de conversa. Alto Matinho é uma zona com dificuldades de acesso. As estradas são extremamente estreitas, com precipícios laterais e de terra batida. Mas, por outro lado, e durante o nosso percurso para a Santa Cruz, acompanhando a candidatura do PP, constatamos que está em andamento construções de novas estradas de acesso à localidade. Uma política de inclusão que, para Mândio Barbosa Vicente, não passou de conversa. Palavras bonitas, mas na prática, políticas de inclusão que tem estado, que acontece. Estradas que, no entender do líder do PP, estão a ser construídas só agora, depois de 46 anos. de independência. A estrada é só na fazenda. Não te espera que aquela estrada, que está bem, tem metade. Está trabalhando e está chegando ali. Então, é claro, mas ali, na verdade, tem potencialidade agrícola, de criar limária e outros, agricultura. Não te espera, mas está fazendo algo para ali e que te traz mais benefícios para a população que está ali. Não tem um centro nacional de pensão, mas que deve ficar parado lá dentro da praia. Mas, até certo ponto, devia ter uma prática de saída para contactar pessoas que se entendem, que se preenche o critério de ter uma pensão. Depois tem que ter alguém que tem bastante dificuldade. A desburocratização ou flexibilização do serviço público para Mânio Barbosa Vicente também não passa de conversa de campanha.